Estamos de volta com ver mais um especial de Nova Veneza. Claro que a gente não podia deixar de falar da comida boa, gente. Olha essa mesa. Isso aqui é a cara de Nova Veneza, viu? As pessoas vêm pra cá do mundo inteiro pra comer isso aqui, que é a comidinha típica, né? E a gente vai entender um pouquinho mais de como se originou, como foi originado este poder todo, como essa força da gastronomia começou. São muitas famílias que têm história, e eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir essa história da família Guereri. Por isso, né, eu vou convidar aqui a anfitriã do Espaço da Casa Chico, que é um dos empreendimentos da família hoje, né? A Klenir Possamai Guereri. Oi, querida. Obrigada por nos receber aqui. É um prazer receber, né? O italiano gosta de receber, principalmente com mesa fai. Gente, ela é uma das caras da família Guereri, né? Quem acompanhou toda essa história, né, do sucesso da família de vocês, né, nos empreendimentos gastronômicos, né, sabe do trabalho de vocês, vocês sempre presentes, trabalhando muito, né? Do Guereri, depois aqui é o caso do Chico, depois todos esses aqui que vocês têm no Centrinho de Nova Veneza, na Praça Humberto Bortoluzzi. Como é que foi o começo disso tudo? Ah, foi bem simples. Reunir a família, da época que a gente batava a galinha, quando o cliente chegava pra preparar a polenta, a galinha, o pessoal vinha encomendar, porque não tinha telefone, não tinha comunicação, então alguém vinha na frente pra pedir, pra fazer, a gente fazia, e um foi chamando o amigo, o vizinho, trazendo... Você era pequenininha nessa época? Você era criança? Mais ou menos, né? Como assim? Depois ela vai me contar o segredo da juventude dela. O vapor da panela. O vapor da panela. Vou começar com ela. Sauna diária. Sauna diária, boa. Boa. Mas assim, começou tudo em família, lá no espaço onde era o restaurante. Eu sou da época que era um galpão de madeira. Sim, porque começou muito simples, era um galpão que recebia as pessoas que iam tomar banho no rio, ou jogar bocha pros moradores locais. A gente começou vendendo milho, vendendo pastel, a cerveja, depois vem a polenta, a galinha, o churrasco, e até que a gente, de uma brincadeira, transformou num negócio. Transformou, ah, o que a gente quer ser? A gente vai fazer isso, a gente vai servir isso, né? E a gente vem de uma família que gosta de receber, que gosta de cozinhar, a minha mãe, minha avó, a mãe do Chico, todo mundo gosta muito disso, de mesa reunida. A mãe do Chico, principalmente, tinha sempre que sobrar comida, né? Se todo mundo comesse o que estava na mesa, tinha faltado. Todo mundo bem junto, trabalhando firme, e assim, é isso que é legal. É um dos grandes segredos, né? Sim, a gente começou com o pai do Chico, eu e o Chico, a minha filha, o irmão do Chico, o meu neto que já está vindo, a gente já traz junto pra cozinhar, né? Já está mostrando. É uma nona, gente, é uma nona italiana, mamoninha. É, eu já disse pra ele que ele tem que me chamar de nona. Vocês são uma das famílias, claro que a gente tem outras aqui também. Na sua opinião, o que que deu certo, que tornou a Nona Rovaineza uma referência no Brasil? Porque as pessoas sabem, elas vêm pra cá pela comida, claro, além de outros aspectos, né? A gente sabe a beleza natural, a beleza da arquitetura italiana, o povo que recebe muito bem. Mas combinamos, vamos combinar que é a comida que chama. E aí, essa união das famílias, ou o jeito de ser, na sua opinião, o que que deu certo? Foi a junção de tudo mesmo, da união das famílias, do respeito, da credibilidade, de cozinhar bem, de gostar de receber, de ser solícito, de nunca dizer assim, ah, não dá, a gente consegue, vai, né? A minha mãe, ninguém saia da casa dela sem um café, sem tomar, comer um negocinho ou levar algo pra casa, né? Até hoje, eu tenho quatro restaurantes, eu chego na casa da minha mãe, eu tenho que pegar uma bolachinha, um biscoitinho, um pedaço de queijo, um pedaço de salame, que ela guardou pra mim e levar pra casa. Então, é aquele acolhimento, é aquele que você está bem quando ela te serve uma comida, quando você come, principalmente porque se você analisar, o que que é o restaurante? É restaurar energias. Sim. Então, quando você vem pra nossos restaurantes, você vem pra se recarregar, se reconectar, né? Então, acho que isso a gente transformou em jeito de servir, em jeito de atender, em qualidade de comida, principalmente a qualidade. Sim, eu sou da geração do galpão já, eu peguei lá no início, né? Eu era pequenininha assim, né? Criancinha já ia lá com a família, onde a gente se unia, né? Quando tinha festa, dia das manhas, dia dos pais, lá, era tudo lá. Mas a comida sempre é a mesma. Sempre. O amor sempre é o mesmo. O amor que a gente era recebido. É, eu acho que o que deixa a gente feliz é quando a pessoa chega e lembra assim, vai, eu comi há 50 anos, há 20, há 30, e é o mesmo sabor, é a mesma coisa. Sim. Então, isso a gente tem como princípio. É isso que eu queria partir agora. Claro que a gente precisa comer alguma coisa. Mesmo sabor, gente, qual é o segredo de fazer uma receita por tanto tempo? Seguir a receita. Seguir a receita. Seguir o produto sempre. A minha filha briga muito com o fornecedor. Ah, porque hoje a comida está se tornando muito cara, né? Está mais difícil do que antigamente. Sim. Era mais farta, mais fácil de encontrar, com preço menor. E às vezes o fornecedor diz assim, não, mas eu tenho esse produto aqui, é mais barato. Não, eu quero este. Tipo esse. Eu quero este. Sim, mantém esse. A qual eu quero este com preço melhor. Eu não quero trocar por algo inferior. Então, isso a gente teve sempre o cuidado de oferecer. Gente, olha aqui. Isso é muito, ó, é um macarrãozinho de dois tipos, né? O com carne, um molhinho mais vermelho. Apresenta pra gente aqui o menu. Então, assim, esses dois são espaguetes italianos, né? São importados da Itália. Um com alho e óleo, outro com molho de tomate e mini polpetas, que a gente cresceu comendo a polpetinha, né? Que seria o bolinho de carne. E esse aqui a gente está reintroduzindo na casa do Chico agora, que é o macarronada do Gallery. Parece que aqui no Alvarez o pessoal tem muita ideia boa com comida. Mas assim, Lenir, obrigada, viu? A gente queria agradecer, né? Vocês montaram essa mesa linda pra gente aqui no Vermais, né? Nessa quinta-feira, dia 20 de junho, que estreia a festa da gastronomia típica italiana. Vocês vão estar recebendo todos aqui, né? Como sempre, com alegria. Queria agradecer e parabenizar, né? Em nome da Record, da NDTV, né? Parabéns por esse trabalho maravilhoso que a família Gery fez na história de Nova Veneza, tá bom? Tá bom. A gente que agradece. Aguarda você aqui pra sentar, tomar um bim. Isso eu faço. Isso eu já faço, escondidinha. Mas venho assim com a família sempre. Obrigada, querida. Tá bom? Obrigada também. Gente, depois do intervalo... Ai, eu posso pegar uma polenta? Olha, foi fritinha agora. Foi fritinha agora. Vou pegar uma polenta, gente. Eu não tô resistindo. Olha aqui, depois do intervalo, eu vou ficar comendo a polentinha maravilhosa aqui de Nova Veneza. Depois do intervalo, você vai dar uma voltinha. Você vai conhecer também, se você já não conhece, uma cachoeira aqui de Nova Veneza. Porque Nova Veneza é linda pela sua estrutura, a arquitetura italiana, pelos seus restaurantes, pela comida boa, pelo povo, mas também pelas suas belezas naturais. E é o que você vai ver depois do intervalo. Não sai a daí. Ó. Mamma mia!